Muitos brasileiros recorrem aos consórcios para adquirir com prestações mensais e que cabem no bolso o carro ou a tão sonhada casa própria. E pensando nessas pessoas, o Banco Central aprimorou as regras de transparência no relacionamento entre administradores de consórcios e consorciados. A decisão vai facilitar a comparação de custos e permitir que o consumidor faça a melhor escolha. Imóveis, carros ou motocicletas novinhos. Para mais de 4 milhões e 700 mil consumidores brasileiros, o sonho de aquisição de um bem passa antes pela adesão a um consórcio. Pagamento parcelado com o valor que cabe no bolso e a torcida mensal para ser contemplado pelo sorteio do grupo financeiro. Há cinco anos, tem sido assim com a psicóloga Maria do Socorro. Ela paga a parcela de aproximadamente 900 reais em 72 vezes. No fim do contrato, vai obter a carta de crédito de 135 mil reais para realizar o sonho de comprar um imóvel. Para não correr o risco de perder as economias que tinha à época, Socorro foi criteriosa na escolha da administradora do consórcio. Eu acho que tem que conhecer a empresa, a solidez da empresa, acessar site, pegar informações com outras pessoas que já têm uma carta, saber aonde são feitas as assembleias, ir lá no local ver as assembleias. Com o objetivo de tornar mais claras as regras dos consórcios para os consumidores, o Banco Central do Brasil divulgou novas obrigações para as administradoras de negócios desse tipo. As mudanças já estão valendo. Entre as mudanças aprovadas pela diretoria do Banco Central, as administradoras de consórcios devem divulgar os custos da participação no grupo com taxa de administração, fundo de reserva e o percentual da parcela relativa ao seguro contra inadimplência. Estão proibidas de cobrar taxas e valores cobrados nas operações de consórcio com as de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, por terem características distintas. Estão proibidas de cobrar tarifa para emissão de boletos de cobrança e carnês das operações de consórcio. Os contratos de participação em grupos de consórcio, bem como informativos, devem ter redação clara e objetiva. Os consorciados também terão direito de receber das administradoras informações sobre os deveres e responsabilidades que passam a assumir quando entram em grupos de consórcios. Para aumentar a transparência dessas operações, foi necessário instituir novas regras explicitando as exigências de transparência, de explicitação de custos, direitos e responsabilidade dos consorciados.